3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Elas vão gritar, chavam no pião Deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão E nós arrumamos o estrelato e não enxerga o fim Inteligência pra poder alcançar o lugar Muitos não queriam que nós chegasse até aqui Mas o Senhor abençoa aquele que há de lutar Hoje é na veira de um milhão e vai subir balão Que é piques, coleção de nave pra andar Hoje nós de patrão, faço uma oração Deus proteja todos os irmãos e não deixe faltar Deixa nós forgados, já como tá Se eu vou de lá lá, elas vão gritar Chavam no pião, deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão Deixa nós forgados, já como tá Se eu vou de lá lá, elas vão gritar Chavam no pião, deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão Sem dar entrada pra sapato e nenhum invejoso Cada um seita o que tem ou a felicidade Queria ver me dar sorriso se o trampo não anda Quando era descalço nos campos de barro das NAC Se a vida fica difícil, então fica mais forte Pode chorar, pode gritar, só não vai desistir Superação é colocar esforço no que pesa E o limite é uma fronteira criada por ti Olha pra cima que de lá que vem a sua força Todas conquistas começam com o hábil de tentar Se o plano não funciona, só vai mudar o plano Meta a mesma, o foco é o cofre, então vamos buscar Nós faz o coração da parte até bater errado Vem no amor porque no golpe cê vai cair no meu E as forças do condomínio eu sou vizinho dela E o carro do pai da parte é mais fraco que o meu Deixa nóis forgar, deixa como tá Se eu tô de lalá, elas vão gritar Chavam no pião, deixa de lado opinião de recalcado Que daqui eu não discuto com o barulho do robôzão Deixa nóis forgar, deixa como tá Se eu vou de lalá, elas vão gritar Chavam no pião, deixa de lado opinião de recalcado Música Música